O clero da Diocese de Moarama se reuniu na manhã do dia 24 de fevereiro para a manhã penitencial de oração, reflexão e penitência no Centro de Ocesão de Formação aqui em Moarama. Então essa manhã tem como objetivo, através de um momento de reflexão e depois de uma celebração penitencial, nessa celebração penitencial, fazer a experiência do sacramento, da confissão, da penitência e assim beber na fonte da misericórdia de Deus que é o Sagrado Coração de Jesus. Esse é o primeiro encontro do Bispo Padres e Diáconos do ano, quando também se inicia a quaresma e se vivencia um tempo de jejum, oração e caridade. Nós nos preparamos para viver bem o tempo quaresmal, que teve início na última quarta-feira com a celebração de cinzas. Nós também como presbíteros, nós como diáconos, juntamente com nosso Bispo de Ocesano, Dom João, nosso Bispo Emérito, Dom José. Também nos preparamos pessoalmente para aproveitar do tempo da graça que a igreja nos concede, neste tempo quaresmal, procurando também a nossa conversão. E ao mesmo tempo que vivemos isso como igreja, a fim de que como uma grande comunidade, a igreja de Jesus, nós estejamos permanentemente caminhando no caminho de conversão, de transformação de vida. Sabendo que Ele, como nosso Senhor Redentor, nos convida todos os dias, incansavelmente, para que nós contribuamos à construção do reino que é dEle, por meio também da nossa mudança. Mudança do coração, a vivência da penitência, da oração, da caridade, procurando também os frutos pessoais que essas práticas nos contribuem. Este ano, esta semana, lemos nas missas os trechos da criação. Este ano, estas leituras me impressionaram, sobretudo por um detalhe. Como cada vez mais o pecado é ousado, mas a misericórdia não perde. A misericórdia é maior ainda. Como São Paulo disse, onde abundou o pecado, superabundou a graça. É isso que nos move, primeiro, a nos aproximarmos da confissão, com esforço de, com a graça de Deus, melhorarmos com a força da graça, do perdão, da misericórdia. E também como ano jubilar, nós estamos celebrando nossos 50 anos. E tem o que? De penitência isso também, né? Quer dizer, nós olharmos para trás e tentarmos detectar aquelas coisas que a gente fez e não devia ter feito. Aquelas coisas que fez, mas podia ter feito melhor. E aquelas coisas boas que Deus nos inspirou e por preguiça, má vontade, nós não realizamos. Então, essa quaresma tem também esse tom para nós, né? De ser penitência do nosso jubileu, para depois nós partirmos por mais 50 anos na plenitude da misericórdia, da graça de Deus e da boa vontade de nossa parte. E Deus vai abençoar. E nesse momento também peço que Ele abençoe. Pai, Filho, Espírito Santo, Amém! Amém!